A banca é gigante, vice-boy! Tu não quer carro com preço? Olha quem que tá ganhando dinheiro do teu bolso! O que os caras querem é isso, bai! O teu dinheiro vindo do teu bolso agora! Tu só compra carro porcaria no meio da rua porque tu quer! Eu tenho carro com preço e qualidade e financiamento com ou sem entrada, bai! Porque senão não vai ter sal grosso! Na tua vida que resolva, vice-boy! Só o carro que tá ganhando pro talento! Banca gigante, papá! Banca gigante